Olá, o PSC Jovem falar de um tema muito importante para a nossa sociedade. No decorrer deste mês, diversas ações iam acontecer em homenagem ao Abril Azul. Hoje, dia 2 de abril, é o dia mundial da conscientização ao autismo. Você sabe o que é o autismo? Não? O PSC Jovem Manaus explica para você. O Transtorno do Espectro Autista, TEA, chamado popularmente de autismo, faz parte de um grupo chamado Transtorno Global do Desenvolvimento. Seu símbolo mundial é composto por peças de quebra-cabeça que simbolizam a complexibilidade do transtorno e as situações físicas no cérebro. Essas discussões afetam o comportamento, a capacidade de comunicação e socialização do indivíduo. Quem possui o autismo tem dificuldade para interagir com a sociedade. Adota um comportamento repetitivo, tendo a capacidade de fazer a mesma coisa várias vezes. O diagnóstico é feito até os 3 anos de idade, levando em consideração os relatos dos pais. Após o diagnóstico, é feito um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Além da importância do diagnóstico e do acompanhamento da equipe, mais ainda é o apoio e a aceitação da família. O PSC que tem como lema a família em primeiro lugar vai apresentar histórias de vida que sem dúvida alguma vai emocionar você que está nos assistindo. Meu nome é Rosiane, sou a mãe do Guilherme Gomes da Silva. Meu filho foi diagnosticado com o transtorno do aspecto autismo em 2016. E desde lá tive que aprender muitas coisas. Eu sei que o nosso caminho não foi fácil chegar até aqui, mas hoje meu filho tem uma vida normal, né? E assim, a minha maior dificuldade com meu filho hoje é o bullying. Meu filho já sofreu muito bullying, muito preconceito. E pra mim isso não é normal. Não aceito. Por quê? Porque a sofrência dele dói mais em mim do que nele. Não pense que eles não entendem. Eles entendem sim. Eles podem ter a dificuldade deles, mas eles entendem, eles compreendem as coisas. E a nossa dificuldade é essa. É o preconceito contra eles. Eles são pessoas normais, como eu, como você, como qualquer pessoa. E o respeito entre eles é o que mais me importa. Porque não é fácil pra gente, mãe, ver o preconceito, principalmente nas escolas. E o preconceito na família, que a família muitas vezes não aceita a gente e eles. Entendeu? E assim, pra mim eu sou muito feliz de eu ter meu filho, né? Eu aprendi muitas coisas e aprendo cada dia que passa mais e mais ainda as coisas com ele. Principalmente a ter a paciência, a ter amor com ele, que é um menino muito amável. Não é um menino agressivo, a não ser que alguém venha e mexa com ele. Mas enfim, meu filho é a pessoa mais importante da minha vida. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há medir. O autismo não é o inimigo, o inimigo é o preconceito. Essa é uma mensagem dos manauaras do PSC Jovem.